É assim mesmo Lindinho Olha, eu quero mostrar um lance pra você Instructions now Essa é a boa, essa é a ruim Você vai colocar isso daqui Tá Mãe, tá no chão Eu já tentei andar com ela Sim, na roda Não, na coisa Tá péssima Essa bicicleta é a melhor que tem E olha o que você vai fazer Olha o que você vai fazer Aqui, filho Você vai recular Esse lance aqui, pra você ver o que tem atrás, tá bom? Oh, meu Deus Viu? Falei? Toma Viu? 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 Quem mandou ser tonto? Agora deixa eu pegar a toalha Não, pai A piscina Tá Simplesmente Um gelo Um freezer E ele já queria nadar ontem Eu falei não Oh, meu Deus Viu? Tonto O quê? Não, pai Tá muito gelado Esse menino vai ficar doente Mas eu vou deixar ele ficar doente Eu consigo esquentar a minha cara Mas é tonto Eu vou pegar uma toalha pra você Peraí Espera que eu vou pegar a toalha Você tá com frio ou não? Não tô com tanto frio Ele tá com frio Ele tá passando mal Não, não Eu entrei na piscina Tentei nadar Porque Tinha esquentado um pouco Nessa semestre Deixei se esquentar Só que essa piscina é um gelo Aí a gente vai fazer Só que o problema é A gente vai fazer a cozimento Olha, filho A água tá um friso pros nossos Só que o problema é Que eu não pude Esquentar a minha cara Então a minha peça Não pude Pude É, dá dor de cabeça Então, né Dê dor de cabeça Viu? Então, tinha que sair Não precisa Mas eu gostei Porque ele fica falando Ai, menino Você é chato Ai, menino Ai, menino Agora ele viu Depois eu quero ver Se vai dar dor de garganta E tudo mais Né, filho Eu sou fraco Que nem você Viu? Deixa eu falar um lance Você não vai tomar dor Lá atrás Na mulher nova Fica 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 Vamos pegar Fica 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 Ai, na Gizgè Ai, que Nazaré Pronta Nazaré Você já vai deitar Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. O que você quer dizer? Não há problema, mas não é? Vamos ver. Vamos lá.